Bom dia, gente! Hoje o dia vai ser intenso, agora são nove e pouco. Acordei cedo pra fazer post, tudo. Tô descendo, vou descer pra tomar café e me maquiar, depois eu subo pra terminar de me arrumar. Só coloquei uma roupa básica. Tô com essa cara maravilhosa. E vamos lá pra mais um dia nessa casa super vigiada. Já postei o vlog de ontem. E vamos nessa! Gente, bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha essa mesa de café da manhã. Eu já tô em casa, tô descalço. Nininha, quando eu dormir na sua casa, no apartamento, por favor. Ah, você quer uma dessa? Uma dessa. Gente, a mesa não é nem um terço disso, o tamanho. Não tem problema, não precisa ser essa quantidade. Tá bom. Mas a variedade, aprenda, tá? Ai, tá bom. Me ensina, bolo de que, bolo de que? Que delícia! Bom, vou papar. A Bruna ali, ó, sendo produzida. Bruna, tem coisa melhor, Bruna? Não é? Acordar. Vem aqui, ó, sentar na cadeirinha. Tá linda, linda! Vem fazer a minha maquiagem linda. Que linda! As meninas tão gravando ali embaixo, gente. Ó, bom dia, olha a vista. A gente gravou um vídeo aqui dentro, a Bruna aqui. A gente gravou um vídeo falando de decoração, reforma. No meu quarto. No meu quarto, ai que chique. Ó a bagunça do quarto, gente. Bia e eu no mesmo quarto? Não dá certo. Não dá, olha isso. E agora a gente vai gravar mais aqui fora. Vamos gravar agora. Ó, tá bonita a luz aqui. Mas é o seu... Uhul! A gente vai gravar sobre IAP, reforma e apartamento e casa. Tudo isso que vocês já estão sabendo. Esse vídeo vai pro canal da Tassi. Gente, agora eu tirei a maquiagem. Tipo, tá assim, loucura. Tira a maquiagem, faz maquiagem. Agora eu vou gravar com a Camila. Oi! A gente vai gravar uma que fala. Falando do quê? Coisas polêmicas. Mentira. Coisas da vida. Coisas da vida. A gente tá gravando. Assuntos variados. Olha que lindo esse fundo, esse cenário. Verdade. E aí a gente pega os produtinhos que a gente quer lá no balcãozinho da MAC. Maravilhoso. Isso, não é mesmo? É uma comprinha, né? Tipo, uma comprinha e a gente vai lá e devolve. Maravilhoso. A gente vai gravar agora. Uhul! Ah, meninas e meninos. Tô brincando. Pode ir? Eu já tô pronto, eu não sabia. Pode ir? Pode ir. Ah, peraí. É muito engraçado. Como lidar com? Peraí, é muito engraçado a cara dela. Concentra, Camila. Tô gravando aqui, ó. Tá difícil? Não tá dando quatro perguntas e não consegue se entender. Cai celular, gente. Tá difícil, hein? A gravação ali já tá querendo. Não, mas é sério. Pode até fazer. Ah, não, mas não. Não, porque... Momento almoço, gente. Já almocei, ó. Hum... Já almocei. Hum... Estou procurando agora. E eu vim pegar uma sorrimezinha. Mais uma. Que é um mousse. Mara, 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 mara. Agora chegou um mousse pra gente provar. Quem fez mousse? 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 Mara, maravilhoso. Muito bom. Tá bom, gente. Não tá muito doce. Tá gostoso, né? Gostei. Equipe. Eu vou encargar assim, ó. Tipo, a raiva. Isso, isso. Eu sou uma hater. Eu olho pra câmera, não. Agora uma rede tá muito bonita pra sua hora. Não. Eu acho que você pode olhar pro notebook, porque você, tipo, ah, ha, ha. Tu pode falar assim, olha aqui. Tu olha a foto e fala, ha, ha, dá uma risadinha. É, ah, ha. Isso. Vai. Ó o pezinho da Nina. Pode ir. Vai. Tá gordinha, hein? Ela passou 10 horas pra digitar, tá gordinha com a redação. A Globo vai te contratar, amigo. Ai, que linda. Pode ir. Rodrigo! Você tá procurando o Rodrigo aonde, Camille? Esse é o Rodrigo. Tá voando por aí. Rodrigo é o macaco que tá na rave. Gente, pera aí. Eu falo o Rodrigo não, né? Melhor. Quer dizer, olha esse comentário. Fala, tá bom. Ai, meu Deus, que dramática, Camille. É melhor exagerar. Vai, vamo lá. 3, 2, 1. Rodrigo! Evelyn riu, Evelyn riu. Não, apaga. Eu acho que esse aí ficou bom, cara. O primeiro ficou bom. E agora você, na edição mesmo, você corta. Vai, diretora. Eu sou terrível com edição de edição. Gente, acabamos de gravar o vídeo. Agora tá escurecendo. Gravei com a Evelyn. E com a Camilla, pro canal da Camilla. Flavinha tá aqui. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Obrigada. Que chato, né, irmala? Cadê a Baby? Que vão perguntar. Ela tá no hotel com a minha mãe aqui, na mesma rua. Mas é porque é muita agitação. Ela ficou relaxando com a vovó. Ela ficou descansando. Isso aí. Delícia. E agora escureceu. Vamos gravar mais vídeos. Eu acho que eu vou me trocar, porque eu não aguento mais usar essa roupa. E olha que linda essa vista. Bom, gente, agora são 6 horas. Já escureceu. Eu tô, tipo, destruída. Muito cansada. Tô aqui no computador. Resolvendo umas coisinhas. Mas é isso. Daqui a pouco eu vou gravar mais vídeos. Mas eu tive um tempinho extra. E tô aqui. Já tô editando o vlog adiantado. Tudo isso. E, tipo, não parou. E a casa tá, tipo, muito engraçada. Porque ficam vários grupinhos gravando em vários cantos. Eu acho que são 4 ou 5 grupos, assim. E aí tem uma gravando com tal. Outra gravando com tal. E aí tá todo mundo nessa loucura. Mesma loucura de gravar muito. Não dá, gente. É pra você se sentar. É pra você se sentar. É pra você se sentar com vocês, gente. Não tem problema. Vocês falaram dele no meu último vlog. Agora ele tá aqui, aparecendo no vídeo de quem? Nos nossos. No vídeo da Evelyn. Uma base da vida com o diretor. Espera aí. Você tá desfocado, diretor. Então deixa, deixa. Deixa na frente. Mas dá pra ver. Mas dá pra ver. Na frente. É aqui, ó. Aqui, isso. Cadê aí? Diretor, muito engraçado, gente. Vamos lá. Pronto. Tá aparecendo. Fala alguma coisa. Fala seu nome, profissão, idade. E quem você vota pra sair dessa casa? É... Eu voto na... Fiquei sem graça. Tu me olhou e falei, vai votar em mim. Ele me olhou e falei, foda-me. Eu voto na Anitta. Eu voto na Anitta, cara. Essa vergonha tá suando aqui. Ó, tá tímido. E tira a camiseta. Não, não. Tchau, gente. Gente. Gente, tô agora gravando com quem? Com quem que eu tô gravando? Vai. Ó como a gente canta. A gente vai pro Farol quem? Vamos ver. Um The Voice. Vamos. A gente gravou um vídeo de... O que que foi? Necessaire. É. Nossa. A gente acabou de gravar. A gente gravou agora. É, da nossa Necessaire de maquiagem pra viagem. É, da viagem. Bem legal. Bem legal. E agora a gente vai gravar mais um. É, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar, porque amanhã... Vai ser muito louco. Amanhã o tempo vai ser curto, porque vai ter gente indo embora. Amanhã eu tenho que gravar ainda com a Rai, com a Vicky e com a Flavinha. Nossa, eu tenho que gravar amanhã com a Carol Pinheiro, com a Bruna e a Vicky e a Câmara do Coutinho. Muita gente, né? Nossa. Amanhã vai ser puxada. Eu vou gravar de duplinhas, assim, sabe? É mais fácil, né? É. Eu também acho que eu vou fazer esse esquema pra agilizar o processo. Mas aí o que você tá achando da casa? Ah, eu tô amando. Gente, porque tipo, a gente se une, se diverte, trabalha, gera conteúdo... A gente consegue fazer tudo. Tipo, ontem a gente ficou fazendo coisa do pijama, depois a gente voltou e trabalhou. A gente começou, depois a gente tomou vídeo. Então, assim, é legal porque a gente se conhece, mas a gente não conversa, assim, tipo, todo dia. Eu não sei, tá passando a sua vida. Aí a gente... A gente aproveita esse momento pra falar da vida, falar de coisa. E o tempo é curto, né? Porque são três dias. Você pensa, ah, três dias. Mas não dá tempo de fazer tudo. Não, não dá, gente. Tipo, eu começo o assunto com uma pessoa... Peraí, então eu vou gravar. Aí eu volto, tipo, eu quero continuar. Gente, aqui tá uma loucura isso, né? Só na hora de dormir, tipo, ontem, que foi mais tranquilo. Aí todo mundo conversou, falou. É, mas assim, ontem eu tava... Hoje eu tô mais cansada que ontem. É, eu acho, né? Eu também tô. Aí amanhã eu vou acordar cedo. Eu vou cedo dormir um pouco, filha. Ela foi dormir... Eu acordei quatro e não meia ela tava acordada ainda. Tá dormindo no vídeo. Intenso. Mas, enfim, né? Então eu tô aproveitando o máximo. É, tá incrível, gente, isso aqui. A vista, então... Meu Deus amado! Não, assim, tipo, não podia ser melhor porque você acorda e tem uma vista maravilhosa. Nossa, quando eu acordei eu falei... Obrigada, meu Deus! Era tudo que eu precisava da minha vida. Eu mostrei pra vocês. Transacional, gente. E assim, o tempo tá bom, fica, tipo... Tá, tá muito tranquilo. O tempo inteiro. É, gente, você não pegou aqui no Calo de Matar. Oi, Henrique! Olá, tudo bem? É isso aqui, o tempo todo, gente. Chega, ok? Grava aí. Tudo bem? E agora? O que a gente vai gravar? Gente, já tirei a maquiagem, tomei banho. Vou para a minha terceira maquiagem do dia. E aí eu já vim aqui pegar produtinhos. Ó, muitas coisas. E agora eu vou gravar um Get Ready com a Camila. Vou lá mostrar pra vocês. Acho que tá bom. Gente, agora vamos gravar o quê? Agora é o Get Ready, finalmente. Finalmente. Porque eu vim, ela tava com uma preguiça. Ontem foi o, tipo, tirando e hoje vai ser se maquiando pro jantar bafo. Pro jantar bafo. Porque já tem drinks lá. Acho que hoje vai... Todo mundo de preto. Vai ser chique. Vamos gravar agora. Depois eu mostro a maquiagem. Gente, melhorzinha. Gente, a Bia, ó. O que a Bia vai fazer? Olha a minha com brilhinho, ó. A minha tá toda seca, ó. A Bia vai passar. O que é isso, garota? Como é que você deixa isso? Me fala qual podruto. O podruto é... Gente, olha esse aqui. Você vai ver na foto. Eu tô filmando com duas fotos. É o goi. Tem que fazer assim. Tem que passar aqui e esfregar. Esfregar o podruto. Pra pele entender que ele tá ali. Pra brilhar. É, e eu gosto de dar uma assim, ó. Na canelinha, sabe? Tipo, deixar um quieto. É, canelinha sempre. Mas ele bronzeia também? Dá uma bronzeadinha em você. Que é branca igual um pão muito, né? É, né? É engraçado. Eu sou branca. Mas a perna tá bem gorda. Mas a minha perna é preta. Eu sou branca da perna preta. Eu adoro, né? Ai, Biazinha, muito obrigada. De nada, gatinha. Quando você tirar uma foto, você vai ficar apagada. Então, e você... Gente, estou pronta. As meninas estão aqui. Uuuuuh. Tá aqui. E preta Gil chegou. Olha, tem uma luz agora. É, vão vir alguns convidados. A gente não sabe quem ainda. Isso que é bom a mim. Mas a preta Gil acabou de chegar. Gente, olha quem desceu. Todas as lindas maravilhosas. Todo mundo trabalhando no cílio. Olha, todo mundo arrasou na mente. Olha, preta Gil. A Evelyn, que já mostrei. Evelyn, Evelyn, mostra a sua mente. Mostra a casa da gente. Olha, mostra a minha mente. Nossa, tá brilhando muito. Mostra a sua mente. Arrasou. Obrigada. Gente, mas que chiquérrimo. Olha essa mesa. Deixa eu achar meu lugar. Por que tem uma interrogação? Interrogação. Eu acho que é a minha mente. Deixa quieto, deixa quieto. Tem outra interrogação aqui. Tem outra. Tem outra. Tem outra. Alguém me achou? Aqui. Bruna Martins. Essa sou eu. Tem. Tem. Mostra a minha mente. A minha mente. Bruna Martins. Essa sou eu. Apeita. Do meu ladinho. Do meu ladinho. Então, ó. Chegou essa ladinha. Aproveita a sua luz. Eita, Giovanna. Gente, quem é Bruna Martins? Alguém conhece? Não sei. Alguém sabe quem é? Não. Foi uma surpresa pra vocês. Ouvir. Eu te amo. Chocado. A próxima encarnada. Sado na salada. Bom, agora a gente vai jantar. Tá um barulho, né, gente? Não sei o que eu vou conseguir filmar pra vocês. Mas vamos comer. Eita, Giovanna. Eita, Giovanna. Olha quem chegou. Quer que apague. Gente, chegou meu espaguete. E temos espaguete e temos risoto. Caralhão. Gente, tá todo mundo aqui no quarto. Esse quartinho virou o QG, né? Tipo... A gente tá aqui. A gente tá aqui. A cama da Carol. Conversando. E olha. Olha isso. Ai, que delícia. Estamos bêbados do gosto. Bêbados do jantar. É muito açúcar. Conversando, batendo papo. A Tassi mandou uma foto. Bruna, vem. Aí um monte de comida. Aí eu falei, opa. Opa, aonde? Tô indo. Fui pelo cheiro. A gente saiu do jantar. Aí teve um coquetelzinho. Olha, Lina. Rosa. Eu tirei todas pra pegar rosa. Ah, não vem então. Nem vem. Pode pegar. Ah, não vou, rosa. Ai, que amiguinha. E é isso. Agora a gente tá... Morrendo. A gente gravou... Quantos vídeos você gravou hoje, Lina? Nossa, eu não sei. Gravei três com vocês. Eu queria ver com a Camila, com a Evelyn. Pergunta pro pessoal como eles querem. Você poste de uma vez, você pode... Eu perguntei no Snap. O que eles falaram. Então, tá dividido. Mas eu quero que vocês me falem, aqui nos comentários, como vocês acham melhor a gente postar esses vídeos. Eu também tô em dúvida, porque assim, eu tenho medo de ficar muito saturado, todo mundo postando ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo de ficar muito depois e ninguém querer assistir, né? Eu acho que a gente tem que liberar, gente. Mas assim, é melhor liberar um por tipo, dia sim, dia não. Eu vou liberar um por semana. Ou um por semana. O que vocês acham? Eu vou liberar um por semana, gente. Mas aí vão ser seis semanas. Não, vão ser doze semanas. É que eu não tô gravando com todo mundo. Deixa aqui nos comentários pra gente saber, gente. Eu também tô meio perdida. O bom seria eu ver, porque eu tinha doze vídeos, gente. É, eu pensei em uma semana intensa, sabe? Vou fazer no vlog. No vlog. Fazer vida, Lina? No vlog. Que nem eu fiz. Eu adoro. Eu fico assistindo e eu fico, Lina, que batom é esse? Mas aí ela não tá de batom. Eu assisti o vídeo de novo e falei assim, gente, que batom eu tava. Mas sabe, tava com um tom... Não é esse que eu tô agora, é um tom meio cinza. Talvez eu tava com um batom antes e saiu. Mas é um tom meio terroso pro cinza e parecia mate o acabamento. Parece muito com aquele que a Brutavares lançou, que é o... Permione? Nala. Nala. Mas eu não tava de batom. Eu também ia super parecido, Brut. Você tem que te mandar. Me manda, que eu tô usando tanto esses batons. Sem batom agora, gente. Sem batom. E aí eu tô obcecada pelo batom da Brutavares. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo, né? E eu falei, Nina, me fala o nome desse. Porque eu não tava de batom. Eu assisti os seus snaps. Eu assisti o comentário da Bru, assim. Olha, eu tenho uma reclamação pra fazer dessa menina. Porque é o seguinte, eu mando o snap pra ela. Falei, Nina, vamos gravar amanhã. Você tá aqui em São Paulo. Mas é que eu não sei fazer isso. Aí depois eu fiz um snap reclamando. Falando, putz, a Nina não responde, né? Que você tá... Aí ela, Bru, eu não vejo o snap. É porque meu snap é aberto. E aí todo mundo me manda. Eu não vi o seu snap. Eu não sabia que tinha opção de receber pisada. Eu só sou. Meu tá aqui, ó. Já mais visualizado pela Nina. Vou mostrar. Quem me mandou foi a Géfera. E eu fiquei pra ela. Falei, gente, como que eu falo com você de volta? E eu quero ver de novo. Por que eu não consigo ver de novo? Eu nem sei como é que funciona. Eu não sei ver também. Mostra o que você me mandou. Você consegue. Ó. É uma coisa que pode ser parado. Não, é tipo assim. Isso aqui é que eu mandei e você não viu, na verdade. Mas dá pra ver o seu vídeo? Ó. A Dani mandei também, não me respondeu. Olha a Dani me deixando a vaca. Eita. Mas dá pra você assistir? Ah, o que eu te mandei não. Só você. Você consegue. Entendeu? Mas aí eu mandei por aqui. Vou procurar. Aí eu fiz uma respostinha. Poxa vida. Ah, vamos gravar, Bru. Eu queria fazer um... Mas a gente gravou. A gente gravou. Gente, agora eu já tô, tipo, deitada. Tirei a maquiagem. E... Tá tocando um super funk. A festa continua animada. Mas, gente, eu sou assim. Não sou antissocial. Mas eu sou... Eu já fiquei lá embaixo e tal. Mas eu fiquei... Tipo, eu sou muito velha. Aí eu fico preciso pelo menos tirar a roupa. Botar um pijama e ficar deitadinha. Nem que foi pra ficar conversando. Mas, assim... Nossa, eu sou muito velha. Muito velha. Mas a gente vai curtir o funk aqui, ó. No nosso quarto. Quartadinho. E eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Amanhã é o último dia aqui na casa. Que está super demais. Amanhã tem mais gravações e tudo. Bafão. E dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. E até mais. Tchau. Tchau.